Ridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Um estádio com muita tradição. Está iniciada a partida. Tentou o passe. A batida. Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Ele fez tudo certinho. Só faltou o pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para ele. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Chutão para frente. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Subiu e meteu a cabeça na bola. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Almendra. Mandou a bola ali pela esquerda. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Gol! Atlético Paranaense faz 1 a 0. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Saiu o primeiro zero do placar. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter vitória definitiva, não precisa fazer mais. Chegou pesado e fez falta. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada entre a marcação. Chutou. Chutou na frente para ver o que dá. Está tentando abrir espaço pela direita. Mandou a bola para o ataque. A metida de bola. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Chegou com muita precisão no carrinho. Sem falta. Foi falta. E o juiz está confirmando. Meteu ali pela direita. Está terminado o primeiro tempo. O time foi melhor. Jogou melhor. É, mas a questão só agora é tentar manter o pique manter o pique. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. O Atlético Paranaense vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Pabllo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Quinteiro. Almendra. Fez falta sim Desarmou o adversário E saiu com ela Lançamento por entra defesa Agora ele procura o espaço Depois cruza Bateu Pegou mal demais Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele tordeu o gol Mas pensando bem, não quero ver nada Pabllo Pô, o cara tá dentro da área Cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha Sei lá Meteu a bola ali na ponta A metida de bola E a bola chegou nele Como diria o grande e modesto filósofo Somara Cagneta Mentira, nesse caso Eu não falei isso Tá certo, Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Ah, vem a bola Essa era pra fazer 2x0 O goleiro foi muito dentro Porque se toma o gol Não sei lá O Racing de Avejaneda Colocou o sangue novo em campo Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Opa Que presente pro adversário Fernandinho Chegou junto E conseguiu roubar a bola Tentou o passe Quinteiro Gol 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 contra Putz Falar o que, né? Gol contra Além do gol Ainda é o seu próprio time que faz Haja animação pra reverter essa história Foi com um pouquinho de sorte Mas eles conseguiram chegar ao gol Tá faltando um pouco A coisa tá feia O time tem que partir pra cima E é agora Decidiu jogar pela ponta Perdeu o equilíbrio e a jogada Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol Aumenta Mandou a bomba Quase tivemos uma incrível virada E foi a última chance Porque o juiz encerra a partida O jogo terminou igual Ninguém merecia ganhar Ficou bem para os dois lados Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar E qualquer torcedor gosta de ver Ainda mais nós, jornalistas Ficamos muito felizes Quando a gente tem o privilégio De ver uma partida como essa E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite Muito obrigado É um prazer de ofício estar contigo, Milton Até a próxima, amigos E aí E aí E aí Senhora e senhora Senhora do Senhor E aí 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 Obrigado.